Salve, salve, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do... Ai, escarletona! Ah, bloquinho! Pessoal, hoje é quinta-feira, né? Dia de trabalhar aqui em Brookhaven. Eu tive uma ideia muito boa, gente. Muito boa. Pra quem não sabe, eu sou baiana, tá? Eu moro no Rio de Janeiro atualmente. Moro. Mas eu sou baiana, né? E aí eu tive uma ideia muito boa, gente. Eu falei, por que não? Por que não o povo de Brookhaven provar a carajé? Aí eu tive uma ideia de vender a carajé aqui dentro, gente. Eu acho que ninguém nunca vendeu a carajé aqui dentro. Só que o meu carajé especial, ele vem com poderes, né? Que faz você rodar assim, ó. Você fica rodando, né? Aí eu tive uma ideia de não só vender a carajé, como ele vem com poder especial. Mas vocês vão entender isso no vídeo. Mas, gente, aí o nosso vídeo de hoje já para um pouquinho. Deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo segunda a sexta, às sete horas da noite. E agora, sem mais enrolação, né? Vamos abaionar a Brookhaven. Vamos acarajizar. Ó, o acarajézinho da escarletina! Ó, gente, vou vender meu acarajé aqui hoje, entendeu? Até aqui no prato já. Como eu não tinha bolinho de acarajé, a gente inventa um pouco, né? Vem da Carajeves. E agora, gente, vamos procurar nossos compradores. Ó, tem uma galerinha aqui na praça. Ó, essa mulher aqui tem cara de ser gringa, né? Gringa é ótimo vender. Você vê de três vezes mais caro. Parei. Oi, querida! Oi, moça! Moça, quer comprar acarajé? 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 Xê? Xê? Moça, você quer comprar acarajé? Acarajé, viz? Acarajé? Acarajé? Vem da Acarajé! Vem da Acarajé! Vem da Acarajé! Quem quer comprar Acarajé? Quem quer comprar Acarajé? Acarajé aqui, Acarajé! Que isso? Moça, isso aí é falta de acarajé. O que é isso? Estão vindo me cobrar? O que é isso? O cara vem me atirando! Ai! Ai! Eu não tô vendendo acarajé só, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, gente! Se esconde! Se esconde! Meu Deus! O que o pessoal quer? Atirando Nimi, trabalhadora, vendendo meu ganho. Minha Pão! Bati na Acarajé aqui, gente! Bati na Acarajé aqui, invadi, tá? Mas foi sem maldade, tá? Ai! 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 Eu tô com medo! O que foi isso, gente? Meu Deus, eu tô toda arrepiada! Ali, gente! A menina ali, ó! A menina ali, ó! Moça! Vem aqui, moça! Por favor! Vem aqui! Moça, quer comprar acarajé, querida? Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé? Acarajé! Acarajé! Vou deixar um aqui pra você saborear aqui. Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé? Acarajé! Quer comprar acarajé, querida? Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé, moça? Ai, meu Deus! Meu acarajé ficou ali no negócio. Vou pegar esse aqui de volta. Vem cá! Pega! Ai! Meu prato de acarajé! Ai! Vem aqui! Vou vender assim mesmo, gente. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém estraga. A mulher foi embora do jogo. Só porque eu não quis comprar acarajé na minha mão. Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé, querida? Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé? Você quer comprar acarajé? Você quer comprar acarajé? Você quer comprar acarajé? Você quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé, moça? Moça, você quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé? Quer comprar acarajé? Você quer comprar acarajé? Eu vou deixar uma amostra grátis aqui na sua mesa Pra você comer e ver Ela não pagou acarajé O acarajé ficou em cima da mesa Vocês viram? Em cima da mesa Ô moça Moça, meu acarajé ficou em cima da sua mesa Pega lá pra mim Eu vou revender já que você não quis comprar Ou você paga por ele Ou você me dá um acarajé de volta pra eu revender Ou você paga por ele Porque eu só tenho mais duas unidades aqui Com ele era três unidades Por favor, moça Moça, eu tô trabalhando Eu tô trabalhando, moça O que é isso? O que é isso? Vendendo sorvete Moça, quer comprar acarajé? Não Moça, por que você não quer, moça? Por que você não quer comprar acarajé? Não quero Você quer sim Você quer sim acarajé? Vocês três vão comprar Moço, eu vou te falar Viu, moço? Você vai comer esse acarajé, moço Você vai comer esse acarajé, moço Oi, Emily Sou muito sua fã Então comprem acarajé, por favor Comprem acarajé Por favor Comprem acarajé Só tem mais um acarajé Um não Dois, né, gente? Tem dois Ficou um na casa dessa serpente aqui, ó Moça, pega meu acarajé lá na sua casa, por favor, moça Ai, gente Tá todo mundo querendo acarajé agora Tô tão feliz Peraí, gente Eu só tenho mais dois Eu tenho que arranjar mais um Vou botar na casa daquela menina lá Peraí, deixa eu falar aqui pro pessoal Mal ela sabe que eu dou um jeito pra tudo Eu dou jeito pra tudo, gente Tudo Pra tudo nessa cidade Eu vim pegar novamente O meu prato de acarajé Que ficou aqui É, vim pegar A mãe chegou, viu? Ih, gente Ela tá lá do lado de fora me esperando Vim pegar meu acarajé Deu ruim Família deu ruim A mulher bateu aqui na casa Meu Deus Logo agora, velho Logo agora Logo agora Que eu vim pegar meu acarajé de volta Como é que ela sabia que eu vim aqui? Tá vendo? Ela sabia que eu ia voltar pra buscar meu acarajé Ela sabia da importância do meu acarajé Abre essa porta aí pra você ver se eu não parto a mil Tá vendo? Peguei meu acarajé, viu? Peguei meu acarajé de volta É, peguei Peguei, querida Peguei porque que é meu Peguei meu acarajé de volta Ai, ai, ai Ai, ai Vem da acarajé Vem da acarajé Vem da acarajé Vem da acarajé Por favor Tome, querida Ela quer muito comprar Compre Coma aí agora Coma aí Coma aí Coma aí que você ganha poderes Pode comer, querida Tô olhando Que gostoso Tá vendo? A acarajé tá ótimo Agora você começa a rodar sem parar Tá vendo, gente? Quando você comer acarajé Aí você começa a rodar sem parar Dá pra voar também, viu? Dá mais poderes Dá pra você ficar rodando Dá pra você rodar os outros Dá pra você voar Dá pra você prender Respiração embaixo d'água M Calma aí Calma aí Calma aí Tinkerbell Flor linda Faltou pagamento Faltou pagamento É Não esqueci não Agora só tem Mais duas unidades De acarajé Mais duas unidades Eita Rapaz Ela pagou bem Tá vendo o reconhecimento, né, gente? Porque o acarajé É gostoso Obrigada, viu, Flor? Obrigada, viu, Flor linda? Obrigada Quer comprar acarajé, criança? Pra crescer Vocês sabiam que se você comer bem, né? Se você comer feijão, arroz Você cresce saudável Você cresce bem E o acarajé tem o feijãozinho, né? Coma aí, querido Come que dá poderes Mas tem que comer Comei agora Vem cá, menino Vem cá, menino Aí você... Que isso? Aí você começa a rodar, menino Quando você comeu acarajé E não sabia Você vai crescer também Gente, o que é isso? Quem jogou o meu acarajé no chão? Quem jogou no chão? Sai! Foi essa menina Nossa, foi essa menina aqui, ó Sai! Você jogou... Ela jogou o meu acarajé no chão! Pra você nunca mais aprender a jogar acarajé no chão Você jogou o meu acarajé no chão, menina Você jogou o meu acarajé no chão, menina Você jogou o meu acarajé no chão, menina Você não sabia que dá poderes não comer acarajé, querida É... Tá com o dono, tá vendo, Ana? Ela jogou o meu acarajé no chão Eu fui lá, gente Eu fui lá cobrar, ó A Baiana chegou pra cobrar o acarajé É, menina Finge que vou embora Finge que vou embora Ela veio comprar a casa em outro lugar Quando ela comprar a casa, menino Quando ela comprar essa casa Eu ataco Ah! Ela tem uma amiguinha aqui, gente Olha! Ela é amiga dela Entendi Deixa eu ver o que elas estão fazendo Bane Meu Deus Feia Ninguém mandou você jogar o meu acarajé no chão Foi falta de educação O que você fez Foi falta de educação Eu não gostei Ela vai comprar a casa Quando ela comprar a casa, menino Meu babado Peraí, peraí, criança Você vai dizer que eu tô aqui, criança Ela vai ver que eu tô aqui esperando Para de fi... Ai, gente Meu Deus Eu sou muito cruel Para você nunca mais destratar meu acarajé Viu? Nunca mais Vou te dar até um de graça Oi, acabou o acarajé Oi, gente Acabou o acarajé, gente Eu comi o último E aí, pessoal Por hoje é só, né? Vendi poucas unidades Porque eu também não tinha muito, né? Até que não foi difícil encontrar cliente, né? Por sorte Tinham vários amigos meus ali Várias amigas minhas, né? As seguidoras do canal E aí deu pra gente vender um pouquinho de acarajé É aqui, né? Um beijão, gente Amanhã tem mais de novo aqui no canal Amanhã vai ter um vídeo bem especial aqui no canal E vocês vão entender o porquê amanhã Então eu espero vocês aqui amanhã Um beijão e tchau!